Vila Olímpia, um dos bairros comerciais e de negócios mais importantes de São Paulo. Um ponto estratégico da cidade no centro do eixo empresarial entre a Faria Lima e a Berrino, onde grandes empresas estão instaladas. É nesse ambiente que a Odebrecht e Realizações Imobiliárias apresentam um novo empreendimento corporativo, o Central Vila Olímpia. Localizado exatamente em frente ao Shopping Vila Olímpia e a poucos passos do Shopping JK Iguatemi, cercado por bancos, restaurantes, com fácil acesso a importantes avenidas e meios de transporte. O Central Vila Olímpia é um edifício de 14 pavimentos com classificação AAA e com pré-certificação LEED. Um empreendimento de alto padrão diferenciado, com uma suntuosa praça de convivência marcando sua entrada. O projeto foi pensado em cada detalhe, com a arquitetura de Júlio Neves, paisagismo de Alex Ramazak e decoração de SIG Bergamim. No primeiro pavimento de garagem, foi criada uma área exclusiva para ciclistas, com estacionamento, área para manutenção de bicicletas e vestiários masculino e feminino. Agregando soluções modernas e sustentáveis, o Central Vila Olímpia conta com dois elevadores de baldeação e seis elevadores de alta velocidade. As lajes de pavimento tipo têm área de 1.160 metros quadrados sem pilares centrais, divididas em duas unidades. Todas as unidades são entregues com infraestrutura para sistema de ar-condicionado VRV, prumadas extras para sanitários privativos e previsão para instalação de forro e piso elevado. Plantas com possibilidade de junção vertical e horizontal em todos os pavimentos. O décimo terceiro pavimento possui uma planta especial, com duas unidades de pé direito duplo e geral. As unidades do décimo quarto pavimento apresentam, além de pé direito duplo e geral, um exclusivo terraço descoberto. Plantas flexíveis, preparadas para receber os mais variados tipos de negócio. Seu terraço privativo é um lugar para receber clientes, ou mesmo criar áreas de descompressão para os usuários. Central Vila Olímpia, um projeto pensado em cada detalhe, com a assinatura da Odebrecht e realizações imobiliárias. Odebrecht e realizações imobiliárias. A CIDADE NO BRASIL